Salve e lá, beleza? Raul Kim Darius, estamos aqui para mais um vídeo de Ark no mapa Fjordur. Bem, galera, você está se perguntando por que o olho desse lobo aqui está ficando branco, né? Você está falando, pô, o que é isso, Raul, que agora está usando o mod? O que está acontecendo? Não, galera. Bem, eu estava pesquisando sobre o Feng, eu falei, pô, não deve ser só isso, tipo, ele não é uma criatura forte, as habilidades dele não são muito fortes, a armadura dele chega simplesmente, no máximo, a ficar armadura ali parecida com a armadura do nosso querido Shadow Man, isso não é nada demais, ele não é mais forte com o Shadow Man, nem nada parecido. Porém, eu falei, vou pesquisar, vou ver o que acontece, e eu descobri que quando o Dary Wolf está na presença de um Feng, ele ganha um buff adicional, sendo que o Dary Wolf já tem também o buff de matilha e também tem o buff onde, quando ele é líder de um bando, ele consegue e vai aumentar o dano dele e a resistência. Então, isso é muito interessante, você combate tudo isso e vê o que acontece, né, galera? Bem, outra coisa bem interessante, que esse olho nem sempre ele é branco, tá? Eu vou colocar ele na presença aqui de outro Feng, provavelmente vou ter que colocar ele na Pokébola e tirar. E olha que insano, ele realmente pega a cor de uma das regiões, eu acredito que seja a região do espinho. Porque, ó, quando você solta o espinho, ele vai também puxar a cor de uma das regiões do Fenrir. Então, esse Fenrir aqui é vermelho, ele tem uns espinhos meio avermelhados também. Ele também consegue deixar o olho do lobo vermelho, por ele ter as regiões vermelhas. Olha que negócio louco, né, tipo, a cor do Fenrir taca o olho do lobo. Então, se eu tivesse um Fenrir preto, o lobo ficaria com o olho preto, se eu tivesse o amarelo, ele ficaria com o olho amarelo. Então, isso é muito maneiro, isso eu achei muito legal mesmo. Vamos testar aí na prática se esse buff realmente é tão forte assim. Bem, galera, eu tô aqui no terminal do macaco, tá? Vocês podem ver aqui. Bem, olha que parada sinistra os lobos, como é que eles estão. Todos com o zóio vermelho, cara. Isso aqui tá até meio maligno, esses bichos. Bem, eu vou levar um Yutiranus pra pegar aquele buffzinho, né, que o Yutiranus, quando grita, ele dá um buff também de defesa e dano. O Serminha, eles são 30% de defesa e dano em porcentagem. Aí o Fenrir, ele vai dar mais 25% ali de defesa para todos os lobos que estão com o olho vermelho. Eu ativei aqui também o... Que vai, por padrão, ficar desativado isso aqui, tá? Permitir ataques especiais, que eu acho que é importante ele tentar dar aquele ataque de congelamento. Porque senão ele só vai ficar com 10 de sela. Eu acredito que com isso ativado ele vai usar aquele ataque e ganhar uma selinha também. Porque senão ele vai ficar muito fraco dentro do boss. E aí eu teria que ter outro player montado nele, né, pra administrar ali somente o buff. E o lobo ainda vai ter o uivo. Que vai aumentar ali seu dano em 50%, sua resistência mais 25%. Bem, a Wicke disse que é pra aumentar mais ou menos 270% ali o dano, né. Porque também tem esse bônus aqui, né, que eles ficam com um número até mais 4. Por estar com vários lobos juntos. Só que lá fala que a defesa é pra aumentar só 35%. Eu não sei se eu entendi muito bem essa parte. Porque só o buff do Yul Tiranto, se não me engano, já tem essa propriedade, né, de aumentar mais ou menos em 30%. Vamos ver aqui, ó. Parece ali em cima. É 25% na verdade. Será que todo o resto só daria 10%? Então isso que eu não entendi muito bem. Mas eu acredito que vai ser um pouco mais que isso. Mas vamos testar aí na prática. Todos os lobos estão pados somente em vida, tá. Pra gente ver quanto vai ser o aumento desse dano aqui, do dano natural deles mesmo, beleza. Beleza, então. Chamei a Gabi aqui pra montar os lobinhos e fazer os uivos, beleza. Pra pegar o buff máximo. Mas aparentemente criou vários líderes de bando, né. Então, acredito que cada um desse teria que uivar, tipo, separadamente. Porque só alguns pegou o buff. Que é pra você realmente ter um limite ali de 4 ou, né, vários players montados. Então eu vou perder um pouquinho de buff por causa disso. Mas lógico que isso aqui é um teste. Vamos ver o que acontece, né. Eu acredito que a Watch Card tenha feito isso por algum motivo aí. Pra dar esse buff louco nos lobos. Provavelmente vai morrer todos os bichos aqui, porque, né. É um boss alfa aí contra lobos que não tem nem sela. E ainda são selvagens, né. Eles não são nem pintados nem nada. Então isso aí vai ser bem complicadinho. Mas talvez tivesse outro resultado em lobos, né. Que você fizesse aquela geneticazinha pra gente passar o melhor milho, melhor vida, etc. Aí talvez tivesse um resultado melhor do que vai acontecer aqui. Beleza, então. Estamos aqui na arena. Bom que eles buffam com um bagulho só. E o tiranus eu vou botar uma salinha boa nele, né. Só pra... Caso tenha que tankar. Porque o Kipaki não sabe esses bosses. Ele tem uma mecânica onde eles dão preferência aos bichos do tamanho grande, tá. Então talvez ele ataque ou o tiranus de vez tentar atacar os lobos. E eu vou ter que chegar perto, senão eles vão ser pisoteados. Vamos tentar chamar aqui o macacão. Beleza. Aí ele gritou isso, quer dizer que ele já tá vindo em mim. Ok, ele tá vindo. Olha ele tá atacando umas pedras loucas. Vamos atacar e ver se eles vão ficar no lobo. Vão ficar em mim. É, realmente, ó. Eles tomam muito dano. Mas eu quero testar uma coisa. Talvez se eu ficar fugindo... É, eu fugindo. Realmente ele ainda tenta dar preferência ao Yucha. Tá vendo o que acontece aqui, ó? É o que eu falei, que o boss sempre vai preferir a criatura maior. Tá, como vocês podem ver, ó. Eles tentam sempre... Eles tentam sempre bater no Yucha. Ele tinha até ficado travado ali, só que os bichinhos aqui me soltou, né. Beleza. Tentar travar ele aqui de novo. Mata esses bichinhos aqui atrás. Beleza. Me soltei. Ó. Travaram de novo o boss ali, ó. Você já conseguiu sustar eles? Não. Vem aqui, ó. Você é que é só atacar esses bichos aqui, ó. Comigo. Eu estou usando o Zé do Mato. Ah, tá. Ó, daria até pra travar ele. Mas realmente não é um dano super alto o que acontece. Ok, negócio. Se o Yucha e o Tiranus morrer, já era, né. Agora vou fazer os lobinhos. Ok. É, galera. Não é uma coisa que você, tipo, vai falar. Ah, tem que fazer isso. É que seria a melhor estratégia. Principalmente por causa que os bichinhos ficam atacando aqui, né. Tá bem longe pra ver se eu consigo. Aí. Mas ele tem que travar. Se alguém tentar um dia fazer essa estratégia, você teria que travar o realmente o boss. Porque os lobos não aguentariam o hit. E eles estão morrendo pros bichinhos que estão atacando eles ali. Mas acredito que mesmo assim ainda o boss vai morrer aí. Só que você pode ver que não fica um buff tão forte assim quanto eu pensava. Eu acho que realmente seria um buff muito mais forte que esse. O boss tem que tentar desviar da pedrona, né. Eita. O boss tá fugindo. Ele não conseguiu bater e ele saiu, entendeu? É uma mecânica... Que loucura. Não cabe um boss fugir. É uma mecânica que eu sou doido do Mark e a dele da mão. O problema é que os lobos estão todos na... Na parte menor agora. E me travaram. Eu acho que eu tenho que ter pegado distância ali não foi uma boa, não. Tem que matar os mesoptex. Eles que me travam, eu não consigo correr. Caraca, galera. Eu acho que eu nunca vi nessa parte da arena aqui. Não, 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 não. Travei. Morreu. É, seria possível fazer. Tipo, como eu falei, um monte de lobinho nada a ver, ó. São todos uns lobinho... Com... Sem dano e com essa vida. Só que é uma perda meio grande, né? Pra eu tentar fazer isso aqui. É um prejuízo. Mas realmente, tipo, dá um buffzinho a mais, tá? O lobo, né? Com tudo isso. Mas não é aquele super buff, né? Que vai fazer toda a diferença pra você conseguir, tipo... Destruir o boss em dois segundos. Talvez um lobo com uma genética muito alta... E com alguns players montados nos líderes de bando... Talvez você conseguisse dizimar um boss em segundos, né? Mas não é o caso aqui, como é um monte de bicho selvagem. Mas é isso, galera. Teste feito aí. Não recomendo ninguém fazer boss dessa maneira, tá? Mas vocês viram que realmente é um buffzinho legal até. Eu não sei o que que... O Odicard quis, né? Fazer com... Com esse buff. Ou por que eles... Né? Buffaram o Darywolf dessa forma. Que é um buffzinho até no Darywolf, né? Por... Né? Dessa defesa bem alta. E esse dano também. Mas eu não sei qual o fim, né? Por que eles deram isso? Que sempre tem essas paradas da Odicard. Por exemplo, eles botam o Mega Teron, debufa com o inseto. E é muito efetivo pro boss da aranha. O Teresino, por exemplo, que come bolinho. Então ele consegue se curar em porcentagem. Enquanto o dragão dá dano em porcentagem. Então isso quer dizer que... É meio que um bicho é feito pro outro. Mas fala nos comentários, galera. O que vocês acham que o Odicard quis fazer com esse buff? Será que ele foi feito pra algum boss? Será que é simplesmente uma coisinha legal ali pro Fenrir? Me diz aí o que vocês acham, beleza? Mas é isso, galera. Se curtiu esse vídeo, deixa aquele like. Compartilha o vídeo. Se inscreveu no canal. Passa no canal da Gabi lá que também tem muito vídeo. É isso aí, então. Valeu, falou e fui! E aí